Música Boa tarde criatura divina, agora você vai conferir a segunda parte do Tá Aí Por Aí que esteve na cidade de Angra dos Reis no evento Aloha Espíriti, na Praia Grande. Beijo grande para você. Já sabe, de segunda a sexta, 13 horas, você tem um compromisso marcado. Conta aí para todos, aqui. Música Já estamos de volta, sabe aonde? Hoje, no Aloha Espíriti, no domingo, eu disse para vocês que nós teríamos a parte 2. E eu estou com uma mistura de Odoias aqui na minha frente. É, isso mesmo. Você é da onde, querida? Fala para mim. Estou do Rio. Do Rio. Você? São José dos Campos. Você? Bertioga. E você? São José dos Campos. E como essa equipe se reuniu para poder participar desse evento aqui? Me conta, como é que foi essa mistura de lugares? A nossa base mesmo, a Odoias, é de São José dos Campos, mas a gente tem duas meninas que treinam em Bertioga, que são de Bertioga, a Mari do Rio. E a gente sempre se compõe, assim, uma equipe ajuda a outra, com as meninas do Rio, aí junta com São José, às vezes junta com Brasília, enfim. E aí a gente afina, a gente se dá super bem, né, dentro e fora da água, e aí combina e vem para a prova. E como que vocês chegaram no contexto que a gente gosta de fazer esse ferro, de homenagear Iemanjá? Como é que foi essa? Ah, porque a questão de respeito, por ser rainha do mar, para a gente... E o esporte já era no mar mesmo? Exatamente, a equipe existe mais ou menos desde 2017, 16, e desde o princípio foi a ideia de ter a rainha do mar, até com uma proteção para a nossa equipe. Mentira, a gente já era para ajudar elas a ganharem mesmo, elas estão frias, mas não estão mortas, já jogaram palma antes de entrar no bar, fizeram um ferro total. É, é melhor ter ela do nosso lado, a gente vai proteger a gente. É ótimo, a categoria, como é que aconteceu? Explica para o meu público ali. A nossa categoria é a Open Pro, que hoje se chama Open Pro, Elite, né? É, que é a quilometragem maior, né? É, a mais longa, é a prova mais longa, de 25 quilômetros, e aí é overall, é entre todos os canoas, a primeira colocada feminina geral, assim, não tem premiação por idade. Não teve para ninguém, só vocês. É, tanto que assim, a gente pode ter meninas de 20, de 30, de 40, de 50 na canoa, não importa, a gente não disputa por idade, disputa no geral, a colocação geral. Com homem, mulher, mista. Delícia saber, parabéns para vocês por essa mistura, mistura de encontros de pessoas, e o objetivo só, levar o esporte à frente. Tá bom assim? Beijo, beijo. E a força da mulher. É, a força da mulher. Olha só, gente, Pamela Vitória de novo na nossa tela. Sabe por quê? A criatura acabou de ganhar de novo. Fala a categoria, e já fala aquela novidade de Portugal, para contar para todo mundo ali. Fala de novo. Então, a categoria hoje foi canoagem, surfski duplo, surfski individual e duplo oceânico. Aí, sozinha, eu ganhei no surfski ouro. Que são quantos quilômetros? Eu gosto de falar. 15. A resistência de vocês. 15 quilômetros. E na dupla foi terceiro lugar, 15 quilômetros também. E a novidade de Portugal? Conta ali, primeira mão. É, a classificação que eu recebi para ir para o Mundial agora em outubro em Portugal, representar o Brasil. Delícia. Agora, isso, como que fica isso, patrocinadores, para você, quantos dias você terá que ficar lá em Portugal? Então, são 10 dias. Os patrocinadores, as coisas, são tudo a gente que corre atrás. A gente não tem nenhum auxílio, assim, de confederação, nada. É a gente que corre atrás. Então, a gente está... Não corre atrás, não corre na frente, né, bonita? Corre na frente. Para não chegar em segundo lugar. Exatamente. Para ter esse resultado pendurado no peito. Então, a gente está correndo atrás, né, correndo na frente das coisas e conseguindo aí os custos necessários para a gente ir. Você mora em Angra? Moro em Angra. Então, vocês, gente, olha só, empresas estatais, até mesmo a própria prefeitura, Câmara Municipal, grandes empresas que são instaladas aqui em Angra dos Reis, apoia essa criatura, vai estar representando o Brasil em Portugal no mês de outubro. Isso, outubro. Ela precisa se sustentar 10 dias lá. Faz esse favor para estar aí para todos. Faz o seguinte, faz uma vaquinha. Agora é muito em moda fazer uma vaquinha. Manda lá para o programa que eu coloco para você no ar. Manda sim. Está bom assim? Está ótimo. Olha, está aí para todos de volta com Pâmela Vitória. Ai, gente, ela ganhou de novo a Criangra dos Reis. Beijo grande para você. Tem mais premiados. Dessa vez, tem até um gringo no samba, gente. Olha só. Qual o seu nome, por favor? Theo. Theo. Theo, conta tudo. Conta sobre a Brolis. Conta tudo sobre essa competição. Conta da classificação, que eu já sei que foi ouro. Conta tudo, vai. A Brolis é um projeto que a gente tem há uns 3 anos. E é uma expedição que a gente promove na temporada das baleias. No primeiro parque nacional marinho do Brasil, que é a Brolis. Fica no sul da Bahia. Então, essa equipe a gente juntou com remadores de várias partes do Brasil. E um representante de Londres. Tem uma mistura, porque parece que ali é Espírito Santo, não é isso? E você? Vitória Espírito Santo. Vitória. E você? Rio de Janeiro. Você? Rio de Janeiro. E aí, Londres. Como é que está a Bet? Está tomando um chá da I5 com a Bet? Participou dos 96 anos dela. Dá a bolsa medalha para ela. Vou mandar um passo para você lá, entendeu? Isso. Vira para cá. Deixa aqui para ela saber que você ganhou a medalha. E aí, qual foi a categoria que vocês venceram hoje também? Categoria V6 Pro. O que significa isso? Vamos lá. A categoria V6 é um shape de canoa diferenciado, V6, de profissionais que tem uma quilometragem maior, 25 quilômetros. E outra coisa também. Eu sei que também tem uma metragem dessas canoas. Uma é pequena, a outra é gigante, a outra tem até 6 metros. É isso mesmo? A V6, ela comporta 6 ramadores. 6 ramadores. E uma só? É, tem uma canoa só. Então é uma canoa maior. E ela é feita realmente para longas travessias, para remar em mar aberto. Então ela é preparada para isso, para pegar ondas e conseguir navegar em segurança. Então já é que é uma travessia maior. Quantos quilômetros vocês fizeram dessa? A categoria hoje foi 25 quilômetros. 25? Nossa, agora eu vou te falar uma coisa. Quem é o que finge que está cansado na hora da travessia para um trabalhar mais do que o outro? Pode contar. Tem isso, não é isso. Aqui não tem que ganhar o primeiro lugar. Ah lá, o outro já logo, gente, vocês que estão em casa, o outro já logo pulou ali, ó. Já foi com medo, já ia para a praça, entendeu? É um conjunto mesmo. É, porque se a gente, se tivesse alguém desse que você falou na equipe, a gente não tirava o primeiro lugar. Saía fora. Eu já jogava ele dentro do mar, já jogava ele aí mesmo, entendeu? Fazendo corpo mole. Queridos, olha só, um prazer falar com vocês. Parabéns por estarem aqui na nossa região, estar aqui em Angra dos Reis e fazer esse sucesso para você. E leva a medalha, mostra para a Beth, não esquece não. Tá certo? Quietinho ele, né? Quero ver ele falar isso tudo para a Beth lá depois, que teve comigo aqui. Foi estado de dedo mesmo e eu já estou de volta aqui na tela da Band. E olha só, mais vencedores. Já vou contando para vocês que o rapaz que está com esse monte de medalha, ele não gosta de falar. Então nós estamos aqui com uma estátua viva, pendurada, que não quer falar. E nós vamos falar com o representante. Fala tudo sobre essa pessoa, fazendo favor. Vamos lá. Então, o Carlos Gabriel é natural de Angra dos Reis, né? Ele fez a escolinha de 2018 e na escolinha já se destacou. Hoje ele faz parte da equipe da Marinha. Ele é atual bicampeão brasileiro. Ele foi o primeiro colocado hoje no duplo. E também foi muito bem, ganhou ontem também a categoria. Então assim, hoje é a promessa maior de Angra. Ele chegou pertíssimo do Volkswagen, que é o top de top do Brasil. Fala a sua categoria, o que você ganhou, conta tudo. Então, eu sou a Laís Vitória, sou natural aqui de Angra dos Reis. Também, assim como o Carlos Gabriel, eu comecei a dar início na canoagem oceânica em 2018. Mas, profissionalmente falando, há dois anos que eu consegui conquistar o equipamento, que é o caiaque. E aí que eu venho treinando e me dedicando. Ontem eu fui campeã, sub-23 na minha categoria. E segundo colocado geral da prova feminino. Estou muito feliz com o resultado. Eu também estou com uma lesão aqui no ombro. Mas eu nem senti ela enquanto eu remava. Só me joguei e dei o meu melhor. E estou muito feliz com o resultado. Falei que o senhor sub-23, né? Tem 22 anos. E é isso. Fala mais, porque você tem que falar por você e por ele, né? É complicado, não é? Por conta do nosso alto rendimento, que a gente tem pouco tempo dentro do esporte. E a gente já vem se destacando, conseguindo boas colocações e conquistando títulos. A gente foi convocado para fazer parte da equipe da Amazul. Olha isso! Que é dentro da Marinha do Brasil. E que às vezes a gente consegue alguns benefícios. Como, por exemplo, no ano passado, a gente foi participar do Mundial de Canóis Oceânica, que foi lá em Lanzarote, na Espanha. E a gente conseguiu passagem. Porque o nosso esporte, ele tem pouca visibilidade. É difícil de a gente conseguir. Pouca visibilidade e patrocínio quase que nenhum. Exatamente. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu falei agora ali com a Pâmela Vitória também, que vai estar em Portugal também agora em outubro. E você também vai também. Então, preciso de patrocinador. São grandes empresas, são empresas privadas. A gente tem furnas aqui que tem dinheiro a rodo para poder patrocinar. A Câmara Municipal tem que movimentar isso também. A Prefeitura, Jordão, querido, beijo, beijo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Mas põe dinheiro aqui também. Faça o evento, mas ajude as crianças de Angra dos Reis. Eu vou gostar muito disso, viu? E aí, por conta disso, nosso rendimento, eles convocaram a gente para poder integrar a parte da equipe da Amazul. E aí tem sido só sucesso. Tá certo. E é assim, a gente precisa de mais. A gente faz o apelo aqui para quem puder, estiver assistindo, puder apoiar. Aproveita, são 75 cidades. Aí, ó. Tá vendo? Apoie os atletas daqui da cidade. Todos os esportes carecem de atenção, carecem de cuidado. Como o senhor falou aí. O senhor, o senhor e o seu pai também, né? Tá ótimo. Manda um abraço para o seu pai. Aproveita. Manda um abraço, pai. Beijo, pai. Meu pai está ali, ó. Isso é para pagar o que ela me chamou de senhor aqui na tela, viu, gente? A Prefeitura de Angra, se puder chegar junto, a gente está precisando. E é isso. Apoie o esporte. O esporte faz bem. O esporte é a vida. Tá certo. Agora sim, criatura divina. Eu vou para o intervalo de estar aí para todos na tela da Band. E só um minutinho. Vai falar nada agora. Agora eu não quero que você fale nada. Tchau! Agora eu tenho um recadinho especial para você, que está assistindo a segunda parte do Taí por aí, na cidade de Angra dos Reis. Agora eu quero falar com você que ama cuidar da pele e sofre com as temidas acnes. Você precisa conhecer a linha dos produtos da Acnecept. A linha Acnecept é uma linha indicada para pele oleosa e com tendência a acne. Os produtos da linha são ricos em vitaminas e extrato de chá verde que limpam, tonificam e reduzem oleosidade e hidratam a pele sem ressecar. Todos os produtos são sem parabéns. O tratamento contém quatro passos e conta com o que? Um sabonete líquido, um esfoliante facial, loção anti-acne, hidratante facial e um gel secativo. E melhor, você cuida da pele sem gastar muito. É isso mesmo. A Acnecept. Uma pele saudável, bem hidratada e sem acne. Sabe a mais sobre a linha Acnecept? Tem toda a drogaria moderna mais próxima de você. Ou pelo Televendas ou pelo site também. Drogaria Moderna. Sucesso total. Entre uma entrevista e outra, eu quero mandar um abraço para o pessoal do estacionamento Clube Municipal, que nos recebeu maravilhosamente bem aqui na Praia Grande, tá bom? Beijo, meninos. Tudo de bom para vocês. Olha só, nós já estamos finalizando a nossa cobertura aqui do Aloha Espírito. Olha só, edição Angra dos Reis. Que é a primeira. A Marina vai nos contar o que aconteceu em Ilhabela, não é isso, Marina? Isso, todo ano o Aloha começa com a primeira edição no mês de março, em Ilhabela. E depois as outras etapas, esse ano, né, segunda etapa aqui em Angra. Terceira etapa em agosto, que vai ser Saquarema. Marina é uma das coordenadoras do evento, né? Quanto tempo, Marina, já você faz parte desse fervo de mar? Faz nove anos já. Olha, delícia. Bastante. Quantos participantes dessa vez aqui? Tem uma média aí? Passou de mil? Passou de mil. Delícia isso. Passou de mil inscritos. Sim. Legal, legal, legal. É um evento bem grande. Delícia. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Marina, você é de onde? De Rio Claro, interior de São Paulo? Como é que é isso? Interior de São Paulo. Ah, então ela também, mas ela conhece Band lá também. Porque a Band faz o fervo acontecer em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, viu, pela entrevista com a gente. Beijo grande, sucesso. Me chama de volta que eu venho. Gostei do fervo. Igualmente, vamos chamar assim. E a gente vai ficando por aqui. Olha só, criatura. Segunda edição do Aloha Spirit acontecendo na Praia Grande, em Angra dos Reis. Agradecer o João Vili, que é o secretário de eventos aqui de Angra dos Reis. E o João Castro, que é o coordenador geral desse fervo todo aqui. E a participação da minha amiga aqui. A qualquer momento, teve um evento de grande fervo? Obviamente, você vai ver quem? Está aí para todos, na tela da Band, fazendo o fervo acontecer. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, criatura divina. Agora eu quero dar um recadinho importante para você. Ontem, faltou uma entrevista do primeiro dia do evento Aloha Spirit. E você vai assistir agora, junto com a entrevista maravilhosa que eu fiz na Praia da Crena. Fique com as belas imagens, criatura divina. A qualquer momento, eu volto na tela da Band. Agora sim, estamos de volta do intervalo. Conta aí para todos, na tela da Band. E continuamos com o premiado de hoje, no sábado aqui em Angra dos Reis. Natan, é isso? Sei. Natan, você é da cidade de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. E qual foi as provas? Porque duas medalhas dessas, obviamente duas provas. Fala um pouco aí. Natação, 2,500, de 17 a 19 anos. E natação, 1,500, de 17 a 19 anos também. E qual foi a sua classificação para estar com essas medalhas aí? Pô, primeiro lugar. Olha! Gente, eu vou saber se a medalha tem ouro, que eu já vou roubar para me colocar na caixa econômica depois, entendeu? Passa ali para ele ali. Menino, você é de Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora. O mineirinho veio aqui para fazer história. É, lá do interior. E a sua classificação? Conta tudo aí. O meu é só segundo lugar aqui, que eu prefiro prata, minha mulher. A medalha dele eu não quero mais. Pode levar, pode levar. É prata, é prata. Foi também 500 de natação e 1,500. Ah, legal. Passa aqui para o Rio de Janeiro aqui. Seu nome, queridão? Meu nome é Nicolas. E a classificação aí? Fiquei em primeiro lugar na categoria de 20 a 24 anos. Você já sabe que a minha amizade está muito com o Natan e muito com ele. Isso é legal, mas é segundo lugar. É prata, né? Mentira, mentira. Só vocês sabem o quanto vocês têm que se preparar, né? O tempo de preparação para estarem aqui nesse lugar. É só uma brincadeira com vocês. Fala aí, querido. Quanto tempo de preparação? Olha, eu nado desde os 8 anos, mas agora a gente está se preparando mais para provas longas em mar. Então, o treino é diferente. Agora, para vocês, sendo do Rio de Janeiro, fica bem mais fácil do que tem mar. Eu quero saber ali, daqui a pouco, como que esse garoto faz para manter essa forma e participar. Nada na lagoa, na lagoa. É isso. Passa lá para ele. Como é que é a sua preparação? Ele, como eu falei, Rio de Janeiro é cheio de praia, então fica fácil para eles treinar. E você, como é que faz isso? Bom, eu tenho a oportunidade de nadar na piscina, na verdade, né? No mar, assim, é mais esporádico, mas eu nado bastante na piscina. Tem dois anos aí que eu estou nadando. É uma diferença muito grande quando cai dentro do mar, amigo? Totalmente, é outra coisa. Muito melhor nadar no mar. Ah, então, mas parece que a água é mais pesada ou não? Não, pelo contrário. Acho que no mar fica até mais leve. Desenvolve mais. Tá certo, então. Amanhã, domingo. Amanhã, domingo. Tem mais alguma prova que vocês irão participar? Ou já encerraram com chave de ouro e chave de prata? Chave de prata, chave de prata. Então amanhã vocês não participam? Não, não, amanhã. Mas muito obrigado por ter participado com a gente aqui na Tela da Band, tá bom? Criatura de Vila, eu voltei do intervalo, estalo de dedo e eu volto com mais o quê? Aloha Spirit e Angra dos Reis. Saí daí não, fica com saudade do meu corpo não. Chara não, tá bebê? Eu volto já já. Fui. Você sabe muito bem que eu adoro mesmo minhas fugidinhas básicas do quê? Do meu estúdio. Então, Ilha Grande, acontecendo um evento bafônico na beira da praia e aí de repente eu recebo um telefonema e falo assim, vem aqui porque eu preciso que você conheça um lugar e uma pessoa. Tudo bem, por aí. Tá bom, João Vili. Vou aí. Entrei no barco. Sabe onde eu vim parar? Olha só, Praia Dracrenda. É isso mesmo, Ronaldo? É isso mesmo. Me conta tudo desse belo restaurante, desse lugar que é um paraíso e já agradecendo o convite porque é a minha primeira vez visitando a Ilha Grande, viu? E eu não sabia que tinha esse pedaço dos deuses aqui dentro da Ilha Grande. Me conta tudo. Me fala da Objetiva, que é a sua empresa, né? Que faz os transportes de mar aqui, não é isso? E me fala desse restaurante, dessa pousada aqui. Pois é, cara. Hoje é um prazer receber vocês aqui, né? É uma grande honra aí pra gente. Eu tô na Ilha Grande há 29 anos. A gente começou aqui com... Eu tive uma brilhante ideia de fazer um restaurante flutuante, né? Eu cheguei aqui nesse período com uma embarcaçãozinha e um restaurante, né? E a gente começou justamente aqui na Praia da Crena, né? A praia não existia nada, aqui era uma residência. E depois disso eu acabei empreendendo, porque eu empreendo aqui desde sempre, né? Aí eu peguei uma loja de gelo no Abraão e montei um restaurante. Do restaurante passei pra mercado, né? Você quer fazer... Você quer deixar claro que você praticamente monopolizou a Ilha Grande? É isso, criatura? Não, negativo, negativo. A gente veio desenvolvendo a Ilha Grande, né? Desenvolvendo a Ilha Grande, né? E a Ilha Grande, pra chegar na Ilha Grande, é um lugar assim que a logística é muito difícil pra você vir aqui. Então ninguém praticamente não veio, até porque tinha o problema do presídio, né? Em 94 que acabaram demolindo o presídio. E acabou a Ilha Grande surgindo, né? Mas muito tímido. Então tudo hoje que você tá vendo na Ilha Grande, depois de... Tô falando de 28 anos, né? Agora que a Ilha Grande está aparecendo. Você acha que lá naquela época você foi um... Além de empreendedor, você foi abusado? Porque muita gente não queria arriscar, né? Há 28 anos atrás, arriscar em ter um negócio onde até mesmo pra chegar já tinha situação de ser difícil. É, né? O que aconteceu que eu fui e sou um cara muito perseverante, né? Então a Ilha Grande, como todos que conhecem, que moram, é um lugar difícil de empreender, né? Pelo que eu já te falei, pela logística ser muito difícil. Então a Ilha Grande é diferente, né? A Búzios, o que foi Búzios, né? Foi glamourosa aí por esse tempo. Por quê? Porque aí chegou o pessoal, né? Chegou a Brigitte Bardot, então veio o pessoal com dinheiro, com cultura, né? E fez o que fez de Búzios, né? E a Ilha Grande veio... Também com um olhar clínico, que aquilo ali poderia dar certo. Tem isso também. Com certeza. Só que a gente veio aqui, ninguém conseguiu enxergar o que de repente eu enxerguei. A gente veio aqui tijolinho por tijolinho, né? Porque a gente veio muito humilde, né? A gente veio de trabalhos, né? E a gente acabou chegando porque eu era funcionário público, né? Quando eu cheguei aqui, eu montei uma transportadora no Rio de Janeiro, comecei a ganhar um dinheiro e solteiro. E quando eu olhei aqui, comprei uma lancha, quando eu cheguei aqui, eu vi, caramba, aqui é o lugar. É o lugar. Vou vingar. Você foi apaixonado à primeira vista? À primeira vista. À primeira vista. Já me apaixonei. Eu já conhecia Angra, eu tinha uma casa em Angra. Conhecia muito a Ilha da Gipóia. E quando eu cheguei aqui, cheguei pra ficar. E vim aos pouquinhos, né? Com restaurante flutuante, com embarcação. Aí veio o restaurante, veio o mercado. E depois desse tempo todo, eu fui presenteado, né? Numa venda que estava sendo feita da Praia da Crena. Aqui pertencia ao deputado Miro Teixeira. Vendeu pro italiano. E o italiano, acho que não gostou muito, não conseguiu avançar. Ser o empreendedor que você foi, não teve olhos de águia. Ela não teve olhos de águia. Agora que eu já sei um pouquinho do seu abuso, você hoje parece que emprega quase 150 pessoas ou até um pouquinho mais? Como é que é isso? É uma média de 130 pessoas, né? É, nosso segmento é os mercados, né? A gente tem dois mercados. Era o três na pandemia, a gente fechou o mercado. A gente trabalha com restaurante, né? Temos restaurante no Abraão. Temos esse na Praia da Crena, que foi construído agora. Agora, que eu digo, há seis, sete anos atrás. Programa 1.000 vem assim mesmo, sabe gente? Porque a mosquinha vem pós, a gente tira ela de cena. É a natureza. É, a natureza. É, tinha que ter, né? E o que que acontece? E veio essas ideias, né? Começou, inauguraram o cais em Conceição de Jacareí, né? Então, Conceição de Jacareí revolucionou um pouco a Ilha Grande, porque ela tem oito milhas de Conceição de Jacareí e o Abraão. E a gente teve um acesso mais fácil. Eu coloquei um barco na época pra começar a trabalhar, né? E vim desenvolvendo alguns barcos, porque eu tenho um estaleiro, né? Desses estaleiros, eu tive a ideia do restaurante flutuante, aí veio as embarcações. As minhas embarcações hoje é fabricação minha. Sua, mesmo legal. E foi criação minha, pelo que essa jornada que nós passamos aqui, né? Então, eu vim desenvolvendo. E hoje a gente chegou num barco ideal. Eu fabrico um barco pra 50 passageiros, um barco inflável, que ele é insubmergível, né? Porque aquelas boias do lado não é à toa. É uma embarcação que, se tiver algum sinistro no casco, alguma coisa, ela não vai no fundo, porque já é uma salvatagem. Sim. Entendeu? E a gente começou a vir. Coisas que a gente fazia de Angra do Rio pra cá em uma hora e meia, uma hora e quarenta, a gente passou a fazer em 25 minutos. Delícia, delícia. Bom, aqui nas nossas costas parece que tem uma pousada aqui. São quantos quartos aqui atrás? Eu tenho hoje 20 quartos. 20 quartos. É, 20 quartos. Mesmo com essa... Está retomando, saímos de uma pandemia, estão retornando todos os segmentos. Já está sentindo que as pessoas já estão com mais liberdade de sair de casa e se hospedarem aqui? Ah, com certeza, né? Com certeza, até porque na Ilha Grande aqui a gente não escuta falar mais em Covid e nada, né? E o pessoal, depois desse tempo todo, né? Estão todos sentindo uma necessidade de... De viver um pouco. De viver mais, né? De viver mais. E hoje a gente está com esse espaço pronto, né? Está ficando pronto agora, né? Então, como eu te falei, estou aqui há seis anos. Tive a ideia de fazer um restaurante, tive a ideia de fazer essa pousada, né? E a gente está quase pronto. Estamos na jornada, né? Hoje a gente tem recebido bastante pessoas aqui. Hoje eu recebi aqui o Parreira, recebi aqui a Bruna Marquezine, né? Mas já tem um tempinho, mas lógico, dá a inauguração, porque coincidentemente... E hoje está recebido, está aí para todos. É isso aí. Vamos lá, Ronaldo. Muito obrigado por esse convite de visitar esse seu estabelecimento e esse paraíso aqui dentro da Ilha Grande. E eu vou voltar mais vezes, porque eu sou desses, entendeu? Com a sequência. Eu vou te apresentar um projeto que eu sei que você vai amar. E vamos fazer o seguinte, ó. Maxwell, colha betas e imagens para mostrar para o meu público que me prestigia de segunda a sexta, às 13 horas, ao vivo, na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece e a Praia da Crena também. Fui, Delícia! Tchau, tchau. Tchau, tchau.